Eita, chiquiê! Que merda! Ah, poxa! Tô apagado aqui! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui, porque não é minha vida. E aí E aí aqui e 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